Nós estamos aqui na vitrine de tecnologias de cultivares da Embrapa para forrageiras tropicais, algumas já conhecidas no mercado e outras também que são novidades. A gente vai conversar com o Marcos Rovere, que é gerente executivo, de uma empresa que é parceira da Embrapa no desenvolvimento dessas novas tecnologias, né Marcos? Fala pra gente um pouquinho então de tudo que vocês trouxeram aqui pra tecnologia. Bom, primeiramente a Unipasta, ela é uma parceira da Embrapa desde 2002, né? E a gente vem, parceiro da Embrapa, fomentando parte da pesquisa pra poder lançar esses novos materiais. Cada lançamento desse, em média, demora de 10 a 12 anos, né? Então, quando começou, então praticamente agora que estão saindo as novas cultivares pra ofertar pro produtor pra diversificar as suas pastagens. Pois é, e aí vocês estão já fazendo alguns pré-lançamentos, qual que é o diferencial desse material? É, é o seguinte, então aqui nós podemos ver aqui, né? Então nós temos aqui o Piatan, que é um material jamais consagrado, foi lançado em 2007, e nós temos um problema, né, de adoção dos materiais, é diferente de soja e de milho, onde praticamente o agricultor quer novidade todo ano. No caso de forrageira é um pouco diferente, né? Da hora que o pecuarista colocar no seu sistema demora um pouco esse material a pegar, de 4 a 5 anos. Então o Piatan, ele já vem sendo, já tá praticamente consagrado, ele foi lançado em 2007, praticamente hoje ele já tem uma área, já tá bem mais aceito pelo agropecuarista, né? No caso do Paiaguase, ele foi lançado em 2013, né? O material que foi voltado hoje específico para a seca, o material que aguenta bastante seca, muito parecido com a Decumbis, principalmente também em termos de rusticidade, o material que vem agregando bastante e tá entrando também na composição de sistemas integrados. No caso da Xaraés, é um material, né, quase da mesma linha do Marandu, né? O material que já vem aí há quase, no caso do Marandu, mais de 30 anos, né? E no caso do Xaraés, em torno de 15, 20 anos, né? São materiais que vieram da seleção do CIT. Nós temos aqui dois lançamentos, previstos para 2017, estão em áreas de produção de sementes. Então estão em pré-lançamento. Isso aqui é um material híbrido de brequiária, o primeiro híbrido a ser lançado pela Embrapa de brequiária. O material que vem sendo trabalhado há bastante tempo. Ele é uma mistura de brequiária brisanta com rosiziense. Com forte apelo para solos de média fertilidade e para resistência à cigarrinha marranarva. Aquele inseto que vem praticamente degradando o Marandu na região norte. Só que é um material que não é colocado em regiões úmidas, de solo úmido, de baixa drenagem. Como toda brequiária, ele não aguenta. Mas tendo um solo que não tenha problema de drenagem, é um material que vem agregar bastante naquela região. Ali lá na frente, nós temos um pânico também, um pânico híbrido, que nós devemos lançá-lo também em 2017. É um material que nas avaliações que foram feitas, tanto em Rio Branco, na Embrapa Acre, como na Embrapa H de Corte, é um material que foi muito superior em relação ao Mombás e ao Tanzânia em termos de qualidade nutricional. Então, os sistemas intensivos e o sistema de produção de leite é um material que vem agregar bastante. Então, nós temos esse material, se tudo correr bem, também para 2017. Temos o tamane também, que foi lançado ano passado, um material que está encaixando bastante, porque ele é a brequiária dos pânicos, vamos falar assim. Ele é um material mais rústico, de porte baixo, bem versátil, ele pode ser usado para várias finalidades, assim como do maçai. Só que é um material com alta qualidade nutricional também. Então, voltado também para sistemas intensivos e também sistemas integrados. No caso do Zuri, o material que foi lançado também próximo ao Paiaguas, é um material que veio em substituição ao Tanzânia, pela sua resistência ao Bipolares Maídes, que estava praticamente dizimando as labores do Tanzânia. E esse material veio com esse aporte e com alta qualidade nutricional. Então, ele foi testado juntamente com o Kênia, no mesmo momento, só que são duas disposições diferentes, o Zuri mais para sistemas extensivos e tal, mas também não deixa de ser sistemas de, não de integração, mas sistemas intensivos. E o Kênia mais voltado para leite no caso do controle, no caso da alta qualidade nutricional. Então, esses são praticamente os lançamentos que a gente tem hoje. E daqui para frente, se tudo correr bem, todo ano haverá um lançamento, porque agora que os materiais estão entrando em final do processo de avaliação. Marcos, qual que é a importância da utilização de uma forrageira de qualidade no resultado, seja de corte ou de leite? É, é o seguinte, comida de boi é capim, esse é o único meio que nós temos para que a pecuária, de uma forma geral, ela consiga ter penetração nos mercados mundiais, onde torna a nossa carne mais competitiva. Então, se você pega hoje uma brequiária como essa, que tolera solos de média fertilidade, que tem tolerância à cigarrinha e tem alta qualidade nutricional, está certo? Nós vimos o comportamento desse material ganhando quase 900 gramas por dia no sistema intensivo, né? Então, nossa carne fica bastante competitiva. E aliado a isso, nós temos hoje uma área de marandu próxima de 50 milhões de hectares, eu acho que é a maior monocultura do mundo. Então, isso coloca em risco todo o nosso sistema produtivo. Você imagina se aconteceu alguma coisa nesse marandu, que praticamente dizia onde nós vamos colocar os animais, que capim que nós vamos ter. Então, quando você diversifica, você coloca tudo isso no sistema de segurança, melhor para todos nós, né? Tanto para a agropecuária, quanto para a parte de agricultor, quanto para a parte do pecuarista, né? Então, esses materiais vêm para diversificar essa questão. Você segmentar a sua propriedade, colocar os capins dentro da modalidade que você quer, dentro das áreas que você acha melhor, né? Que vai designar onde seria melhor colocar aqueles materiais. Igual se faz na fazenda hoje de milho, de soja, que geralmente eles não plantam ao cultivar só, né? São várias cultivares. É isso que a gente tenta colocar isso no mercado. Pois é, a gente estava conversando que é justamente ainda um gargalo da pecuária. Se investir em forragens, como se investe em uma plantação de grãos? É. Hoje, por exemplo, você pega o sistema de integração lavoura-pecuária, hoje é um caminho sem volta. Então, hoje você não consegue sobreviver com uma cultura só. Então, antigamente plantava-se apenas a cultura de verão, tinha o pousil para o próximo plantio. Hoje, antigamente, você tinha uma cultura de verão e começou a entrar safrinha. E hoje, o que está acontecendo? A pessoa planta a cultura de verão, planta a safrinha com ela, a forrageira. E a forrageira dá o boi na safrinha, vamos falar assim. A pessoa coloca o boi para fazer engorda, ganhar umas arrobas, o capim está verdinho, tudo certinho. E aí, na hora que chegar em agosto, faz palhada para fazer o plantio direto da próxima safra. Então, é um componente fantástico para a agricultura também. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Você conheceu um pouco, então, do trabalho apresentado aqui na vitrine de tecnologias da Embrapa para forrageiras tropicais. Érica Machado, para o SBA.